Música Foi publicada hoje no Diário Oficial da União uma lista contendo nomes de 40 militares, todos de baixa patente, que foram afastados do Palácio da Alvorada. Esses militares das três forças, eles recebiam gratificação para atuar na coordenação da residência oficial do Presidente da República. O motivo do afastamento não foi publicado e nem deveria, né? Porque para bom entendedor, meia palavra já basta. Antes que levantem as hipóteses de perseguição, de vingança ou mesmo de autoritarismo, vamos então colocar as coisas em seus devidos lugares. Primeiro que esses militares, eles ocupavam cargos de confiança. É natural e legal que com a troca de comando, o novo detentor do poder faça mudanças na equipe. Segundo, não é segredo que Lula não confia na equipe de militares que serviram a Jair Messias Bolsonaro. Depois dos ataques de 8 de janeiro às sedes dos três poderes, o atual presidente não escondeu a sua insatisfação. Lula desconfia que militares podem ter facilitado a entrada de golpistas e essa suspeita, olha só, ela não é sem motivo. Segundo peritos que estiveram nos prédios vandalizados, vidraças, muitas vidraças foram quebradas de dentro para fora, dando a entender que os terroristas, eles não tiveram a mínima dificuldade para invadir tanto os palácios do governo e da justiça, quanto o prédio do Congresso Nacional. Aproveitando o embalo, o GSI, que é o Gabinete de Segurança Institucional, um órgão que dá suporte ali ao presidente da República, pois bem, o GSI também dispensou militares. Entre eles, um certo parente do torturador Carlos Alberto Brilhante Ustra, um rapaz chamado Marcelo Ustra, que no governo Bolsonaro exercia o cargo de assessor técnico militar e esse rapaz, o Marcelo Ustra, ele chegou a viajar com o ex-presidente Bolsonaro para Orlando nessa comitiva que foi para os Estados Unidos. Olha, gente, confiança é um sentimento muito frágil, muita gente sabe disso. Uma vez quebrada, ela nunca mais é a mesma. Pois bem, funcionários públicos são servidores do Estado, eles não servem pessoas. Quando se misturam paixões privadas com obrigações públicas, perde-se a confiança no funcionário. Ele, por sua vez, perde o que tem de mais precioso, talvez o mais precioso que ele tem aqui, a sua credibilidade e a sua própria razão de ser como servidor público. É preciso que essas pessoas se deem conta de que elas servem à instituição, que é perene, não ao titular do poder, porque esse passa. Eu sou Raquel Charazade e essa é minha opinião. Boa noite, Brasil. Tchau.